Vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. O Tribunal de Justiça de São Paulo, o maior tribunal estadual do país, que tem 360 desembargadores e 2.400 juízes de primeiro grau, tem novo presidente, que já deu a largada a mudanças administrativas. Hoje, o Jornal da Gazeta recebe o desembargador José Renato Nalini, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Muito obrigada, doutor Nalini, por estar conosco. Parabéns por sua eleição. Muito obrigado, Maria Lídia. Doutor Nalini, o senhor esteve aqui pouco antes da sua eleição e disse que se eleito, abriria novas frentes para tornar o ambiente no tribunal mais agradável e que as pessoas estivessem mais satisfeitas por acreditar que isso vai favorecer um trabalho mais eficiente e seguro da justiça. Eu vi nas suas medidas iniciais, por exemplo, na comunicação interna. Agora, tudo comunicação eletrônica. O senhor não quer mais saber de papel. Esse é um primeiro passo em mudanças? São mudanças pequenas, Maria Lídia, mas que podem ter um grande alcance. Nós mergulhamos na informatização. O processo eletrônico é um mergulho irreversível. Nós temos que nos liberar de papel. porque só de processos findos, nós temos 83 milhões de processos, alguns com muitos volumes. Então, nós temos que acostumar todas as pessoas a se liberarem desse suporte de papel. Hoje, é tudo informatizado, é tudo virtual. Então, é uma pequena coisa, mas já se sinaliza. E os juízes desembargadores, eles são abertos a isso? Há muitos que já estão fazendo, por exemplo, as sessões virtuais, fazem uma vez só por mês a sessão física, quando há sustentação oral por parte dos advogados. Os demais trabalhem da sua casa, porque o pedido chega já no seu computador, você decide monocraticamente ou manda para o seu revisor. E se ele estiver de acordo, aquilo já pode voltar para o destinatário com uma rapidez que vai tornar a justiça cada vez mais eficiente. Uma outra medida que o senhor anunciou, que servidores poderão também trabalhar de casa dois dias dos cinco dias da semana. Como é que essa inovação está sendo recebida? É uma questão polêmica. Nós precisamos, antes de implementá-la, formar, primeiro, um método de avaliação do desempenho, um método confiável. Porque não é só para agradar o funcionário, é para que ele produza mais. Então, nós temos de fazer com que a produtividade seja bem implementada, seja intensificada. Isso está em estudos, mas a reação foi mais favorável do que desfavorável. O greve de um judiciário é um transtorno e implica mesmo muita complicação nesse quadro que o senhor descreveu, de tanto trabalho e um trabalho que requer agilização progressiva. O senhor tem um projeto especial para o relacionamento com os servidores do judiciário? Nós estamos em uma fase muito promissora, porque a gestão passada do desembargador Ivan foi bem satisfatória em termos de resgatar tudo aquilo que o funcionalismo tinha como alguma coisa insolúvel. Então, durante dois anos, o presidente, e eu fiz parte dessa gestão também, nós acenamos e demos uma porção de provas concretas de que o funcionalismo é o nosso maior patrimônio. Eu confio que nós possamos caminhar adiante. Eu vou depender bastante do governo e da Assembleia, porque o orçamento é muito mutilado. Nós fazemos uma postulação e os técnicos do planejamento mutilam bastante, mas nós temos de convencer a sociedade de que se ela quer realmente uma justiça eficiente, porque séria a justiça de São Paulo já é, mas se ela for ágil, célere, nós precisamos de um orçamento compatível. Até para ser justa, né? Sim. Ela precisa ser eficiente. Doutor Naline, tem um assunto aí que dá o que falar, que para muita gente é bobagem, mas é curioso, né? E eu gostaria de ouvi-lo sobre isso, que é a obrigatoriedade do uso da toga pelos magistrados. No seu entender, o uso da toga faz um diferencial, fortalece a credibilidade na justiça, ou isso é mera aparência? É uma discussão muito antiga, Maria Lídia, porque as pessoas dizem que a justiça é simbólica, o funcionamento do judiciário já é um funcionamento, de certa forma, simbólico, não é? Porque nós não conseguimos resolver todos os problemas do mundo. Eu, pessoalmente, não acredito que o hábito faça o monge, não é? Tanto que a posse solene, eu quero fazer sem toga, eu quero fazer de uma forma compatível com o verão. Será dia 3 de fevereiro, uma noite muito quente ainda. Se nós tivermos que colocar as vestes talares, nós vamos passar uma noite muito desconfortável. Então, eu quero já começar sem toga e sem discurso. E a questão da transparência absoluta, o senhor é favorável à transmissão online das sessões dos tribunais de justiça em todo o país? Eu acho que nós temos de repensar isso, não só pela transparência, a transparência é um valor republicano, nós temos de preservar. O que acontece é que no dia da transmissão das sessões, todo o funcionalismo, todos os magistrados ficam acessando e com isso nós prejudicamos o andamento do processo eletrônico. Então, o advogado que quer endereçar uma petição, ele tem dificuldade porque é um congestionamento do sistema. Então, talvez nós tenhamos de fazer uma edição e facultar depois a quem queira assistir integralmente que o faça do seu computador pessoal quando chegar em casa. Doutor Naline, em 2013, o judiciário esteve muito em evidência, principalmente o Supremo Tribunal Federal, pelo julgamento do Mensalão e outras questões. E houve muita crítica. Houve muita crítica de que lá no Supremo havia a politização das decisões judiciais. Isso muita gente falava, ah, é jus esperneandi, é o direito de espernear, estão criticando. Entretanto, questões políticas sempre remetem a esse tipo de reação e de análise. No seu entender, magistrados têm como proteger a instituição desse tipo de interpretação? Há algo que possa ser feito, principalmente quando a questão envolve poderes? É quase impossível, Maria Lídia, porque nós estamos vivendo uma fase de certa anomalia no funcionamento das funções estatais. Você veja que o legislativo, ele não enfrenta as questões polêmicas, temas controvertidos. Ele fica aguardando que o judiciário decida por ele. E a politização da justiça é um fenômeno universal. Ou seja, hoje o juiz é um grande protagonista. Ele é obrigado a enfrentar políticas públicas. Ele é obrigado a determinar que um agente estatal ingresse numa aventura, porque tudo se tornou direito fruível, contido numa Constituição, que é fruto de uma pretensão enorme. As pessoas pensam que a Constituição resolve tudo. E aí os juízes são obrigados a enfrentar essas postulações. É bom que a sociedade se lembre, Maria Lídia, de que o juiz não age de ofício. Nós sempre agimos se provocados. Quando provocados, temos de responder. Agradeço muito a sua entrevista e desejo muito boa sorte. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite. Estela.